e aí galera funcionou galera é um tempo desse eu fabriquei um botzinho aí eu comprei um motor de polpa aí eu já vim para fazer o teste certo tá aqui ele vou ver se dá certo eu creio que vai dar certo e hoje aqui tá acompanhando a pescaria quem é mais uma vez mais uma vez e aí batista aqui hoje na lagoa do foro da calcaia e eu e o flávio aí a gente vai ver se dá certo aí uma pescaria em conjunto né e quando for no final do vídeo a gente vai ver o que é que aconteceu aí que foi que a gente conseguiu pegar ok valeu galera bom dia para todos não esqueça de dar o nosso like aí galera que é muito importante né muito importante o joinha aí pra gente valeu pronto galerinha aí nós vamos fazer eu vou fazer o teste né quer dizer vou lá para dentro vou testar o motor quatro tempos e aí o bimbo o bimbo o o o o o E aí 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 Beleza, trago notícia boa e notícia ruim, a notícia ruim, vou dar logo a notícia ruim, porque eu não peguei nada E outro, eu venho com isca viva, eu quero pegar do Conaré, outra ira, houve um contratempo, esqueci o remo Esse aqui, tive que voltar para pegar, porém eu já tinha saído seis e meia de casa Aí consequência disso, já cheguei tarde aqui, mas teve três fisgadas, mas se soltaram Aqui tem peixe grande, traíra, como Tucunaré, mas é o que devido ao horário, não deu Olha aqui, está tarde, e eu entrei aqui na água mais ou menos nove e meia, que eu tive que voltar em casa Mas não foi perdido pessoal, porque eu estava querendo gravar isso aqui, esse motor e o botzinho que eu criei Vamos ver se dá certo, mas deu perfeitamente, show, fica bem estável, a estabilidade Tampei esse buraco aqui, que antes era aberto, o carro do motor, mas é isso aí O meu tio veio comigo, o Batista veio comigo, ele está lá na frente ali, estou indo para lá agora, já está tarde Falta 17 minutos para meio dia, aí não tem conhecimento de eu pegar E a isca que eu trouxe foi isca viva, aí vocês entendem Mas é isso aí, agora eu vou voltar para lá, vou mostrar para vocês o trajeto aqui, o motor funcionando E aí pessoal, eu só sei que deu certo, próxima vez eu tenho que vir mais cedo E é isso aí, foi bacana mesmo, é bacana mesmo, eu vou ligar agora e vou para lá Valeu pessoal, já já eu mostro para vocês aqui Olha aí galera, instabilidade E aí 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 Amém. 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 Pronto galerinha, tá aqui, foi aprovado viu, se quiser botar pra funcionar ó, liga aqui ó, puxa a cordinha aqui ó, tá aí galera, funcionou, perfeito viu, a hélice, eita aí, puxa mesmo viu, e dali galerinha ó, gasta pouco combustível, show galera, veio só pra testar mesmo, tentei pegar uns, não consegui uns peixes, mas ia ficar pra próxima, chegou vim tarde né, mas tá aí galera, testado e aprovado viu, ah sim galera, se você tiver gostado aí, dê seu like, se comenta aí, qualquer coisinha tô aí, tá aí ó, bichão, e ali é o batistuta ó, pegou nenhum também, tá com fome? consumo de gasolina é pouco galera, aí ó, pronto, vou desligar e vou pra casa galera, até o próximo vídeo, testado e aprovado, desligar galera, Galerinha, obrigado e até o próximo vídeo, vou tentar pescar com esse bicho aqui, pra ver se eu consigo, ter bons resultados né, outras vezes né, porque hoje foi só pra testar mesmo, isso aí galera, show viu, obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, já tá aqui em cima né, bichão, o motor tá lá dentro, tudo ok, tudo ok, hoje não tem peixe não né, na verdade, na verdade, hoje a gente veio só pra fazer um teste né, e, também, é, pra gente testar aqui o motor de polpa, do caiaque, mas o peixe vai ficar pra próximo né, mas tá tudo certo, e houve um contratempo, não foi bicho? exatamente, a gente chegou um pouquinho tarde, mas da próxima vez, a gente chega mais cedo e, e porque, e outro, fizemos o que, eu tive que fazer o que? voltar lá, esquecimento de um, de um remo né, que ele esqueceu o remo, e, gastou quarenta, cinquenta minutos, pra pegar o remo de volta, pra vir pra cá de novo, pois é galera, viu, é isso mesmo, até o próximo, tá tudo ok aí, tá tudo de show, vamos embora, tudo beleza, tudo tranquilo galera, até a próxima, deixa o que aí? e se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal, é isso aí galera, show, até o próximo vídeo, mais uma vez, até o próximo vídeo,